A cada quatro anos, a realidade fica em pausa. E a emoção e a adrenalina alcançam seu ponto mais alto. A cada quatro anos, milhões de corações combinam suas batidas e até os mais céticos passam a torcer, vibrar e até rezar. A cada quatro anos, a história se escreve mais uma vez. A cada quatro anos, o halving do Bitcoin aquece o mercado e com ele vem a expectativa de se alcançar novos recordes históricos. E você pode fazer parte dessa história. Viva o halving com a RIPIO!